Música Tem que ligar alguma coisa a alguma coisa sempre Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final Se é acaba Mento é final Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final Tem uma que é um clássico Não, eu tenho certeza absoluta Se a pessoa tem certeza Ela é absoluta Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar É uma assim, não é só uma goteira no teto Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça Lembra de número que é assim O show será nos dias 8, 9 e 10 inclusive Se o 10 não tivesse incluído Era só a pessoa não dizer o 10 Divido o melão em duas metades iguais Se é metade, é Ana Maria Braga É igual Mas então estava no dia desse Chou ouvido muita teatologia de um lado, teatologia do outro Não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica e fui fazer um miojo pra mim Sentei pra ver um telejornal Na primeira matéria o repórter mandou Mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade Vereador é da cidade Não existe vereador da rua, da praça, do bairro Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal Porque no Brasil toda prefeitura é do município Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei Na matéria seguinte lá vem outro repórter Os carros que forem sair da cidade no feriadão tem outra alternativa Se é alternativa, é outra Se não é outra, é a mesma Se a mesma não é alternativa, entendeu? Então na verdade achei que eu estava muito tempo em casa Precisava me ocupar, resolvi trabalhar Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco Liguei pra me inscrever A moça me entendeu Falei, olha temos até uma vaga Mas o senhor tem que comparecer pessoalmente Então bacana ela ter me avisado que eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência Foi até casa da minha namorada, começou a fazer um cafunete Tava bacana, resolveu conversar, complicou E aí ela falou assim pra mim Meu bem, você precisa se controlar Tá muito difícil conviver junto com você Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas pra nos botar em uma reação Mas logo em seguida ela emendou Inclusive eu já falei com seus amigos E todos foram unânimes Não é bom a gente andar armado não No velório dela Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico Fui até um psiquiatra Fui, doutora, estou com um problema Ele, calma, seja qual for Seu problema é você que pegá-lo e encarar de frente Eu me dei alta em cinco minutos Encarar, é de frente Não existe encarar de costas Se existisse ele imbundar, sei lá Sai de lá achando que o problema poderia ser espiritual E que na primeira igreja que vi me ajoelhei Falei, freio, me saldo meu irmão Eu já curei aqui uma multidão de pessoas Na impossibilidade de dizer o cristão Que tipo, freio, multidão de vaca é foda Falei nada Freio achou que eu estava duvidando dele Falou, isso é um fato real Aí falei, freio É fato É fato É real É real Então, então, fato real Você precisa sentir a presença de Deus Aquela surpresa inesperada Desmaiei Acordei num hospital de uma doce enfermeira Eu levo pra mim e dizia Olha, você passou a noite inteira na UTI Mas já está no quarto e pode ir embora Assim que amanhecer o dia Voltei para a UTI Mas desde que saí do hospital me curei Me curei, Lian Porque eu descobri que o negócio é desabafar Que bom Só quando alguém fala uma autologia perto de mim Eu grito, grito, grito Fico bom na hora É mesmo, é? É, mas também não dou uns gritinhos, não Não, você grita alto Eu grito alto Grita alto Aaaaaaah